Música Vivir a taia gigante Onde os seus filhos ou emigrantes Todos têm o mesmo valor Terra fértil e progressista Nosso povo se orgulha Do homem trabalhador Sua história, seu fofone Sua índole, sua alegria Faz esta terra querida O orgulho da Bahia Vivir a taia tem riquezas E também tem tantos mil A pujança dos povos Dessa terra varonil Outror os desgravações Buscaram a soberania Agora todos procuram manter A paz, a ordem e a harmonia Nosso torrão, nossa terra Nossas crianças são fortes Aqui não se pensa em guerras Nossa bandeira é saúde Educação e esporte Trabalho com alegria De leste a oeste, de sua norte Que vira taia gigante Onde os seus filhos ou emigrantes Todos têm o mesmo valor Terra fértil e progressista Nosso povo se orgulha Do homem trabalhador Sua história, seu fofone Sua índole, sua alegria Faz esta terra querida O orgulho da Bahia Que vira taia tem riquezas E também tem tantos mil A pujança do povo Dessa terra varonil Outror os desgravações Buscaram a soberania Agora todos procuram manter A paz, a ordem e a harmonia Nosso torrão, nossa terra Nossas crianças são fortes Aqui não se pensa em guerras Nossa bandeira é saúde Educação e esporte Trabalho com alegria De leste a oeste, de sua norte A paz, a parte A paz. Tchau, tchau.